Oi, oi gente! O tema de hoje pode parecer um pouco teen pra você que já passou por isso. Eu vou falar sobre perder a virgindade. Se você já passou por isso, você vai provavelmente querer fechar o vídeo, porque você pensa não me interessa mais, já superei, já passei por isso, foi horrível, soltou o peidinho pela pepeca, mas eu superei. Se você pensou isso, calma amiga, fica aqui e me ajuda, porque o papo que eu vou ter hoje é teoricamente sério, mas eu vou tentar fazer isso da maneira mais descontraída possível. Eu conto com você aqui nos comentários pra falar o que você acha, principalmente o que você acha sobre o que eu vou falar agora. Infelizmente, ainda hoje em dia, sexo é um tabu pra muita gente, principalmente pros pais. Então eu sei que muitas pessoas, muitas meninas e meninos que me acompanham aqui são novos e, teoricamente, crianças, sabe? Adolescentes que ainda não passaram por isso, mas que vão passar, com certeza absoluta, eu garanto pra você, a não ser que você seja pra ser encalhado pro resto da vida, mas aí o problema é seu, né? Filha da puta, né? Ainda tem muitas famílias que consideram sexo um assunto proibido e que ainda falam coisas piores pros filhos, do tipo, fazer sexo é feio, fazer sexo é pecado, fazer sexo é coisa de gente ruim, não faça porque você tá errado. Quando na verdade não é, gente. Afinal de contas, sabe como que você parou aí? Tcharam! Seus pais fizeram isso, por isso que você tá aí. Você surgiu no mundo? Não foi pela cegonha, não. Você não é filho do Divino Espírito Santo. Se você é, pelo amor de Deus, deixe seu telefone aqui embaixo que eu tô precisando bater um papo com você. Se você é Jesus 2, me liga. Que às vezes o negócio fica difícil, fica foda aqui. Eu preciso de Deus no coração. E se tiver algum pai ou alguma mãe assistindo agora, calma, gente. Eu sei que eu sou nova e que eu só tenho 22 anos. Então, teoricamente, eu também não posso falar muito porque eu não tive filhos ainda. Espero um dia ter, mas daqui 10 anos, porque criança é uma coisinha que é difícil, né? Então é uma coisa que eu não tô querendo assim no momento. Mas eu prefiro que vocês ouçam o que eu tenho a dizer, a minha opinião, do que vocês saírem por aí ouvindo coisas aleatórias e informações às vezes muito errôneas e que podem até mesmo prejudicar você. Lembrando que o que eu vou dizer aqui nesse vídeo não é uma verdade absoluta. O que eu penso, você tem o direito de concordar ou de discordar. E você pode usar os comentários aqui embaixo pra fazer isso. Então sinta-se à vontade pra entrar nesse debate que eu vou entrar agora. Espero que vocês me vejam como uma amiga e que vocês ouçam. Vocês que não têm pais que conversam com isso sobre vocês. O que eu sinto em relação aos jovens... Ai, que tia zona, Kéfera! Meu Deus do céu! Como você é madura, experiente e velha! O que eu sinto em relação aos jovens de hoje é que vocês têm muita pressa de tudo. E eu tô me incluindo nisso. Eu também tenho muita pressa pra muita coisa na minha vida. E eu só tenho 22 anos. E às vezes falta eu colocar isso na minha cabeça. Particularmente, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então tá todo mundo com uma urgência de acelerar e pular etapas da própria vida. Eu acho tão gostoso a infância. Meu Deus, se vocês soubessem quanta falta eu sinto de brincar de Barbie. Por exemplo, eu sei que muito bem eu poderia hoje pegar duas bonecas e começar a brincar. Mas não é a mesma coisa. Eu não consigo mais achar o mesmo encantamento que eu tinha há 10 anos atrás. Quando eu tinha 12 anos. Que é justamente a sua transição de criança pra pré-adolescente. Sabe? Aquela coisa que você é e também não é. E cheia de hormônio. E daí os meninos começam na punhetinha. E daí os meninos ficam... E daí começam a chorar. E daí entra no TPM. Daí menstrua. Daí... Acabou. A infância. Eu sinto muitas saudades de quando eu ia pra praia. E aí eu tinha as minhas amiguinhas. Que eram minhas vizinhas. E a gente ficava jogando bets. Sabe? Bets é aquele jogo que é tipo um taco de beisebol. Só que uma versão meio pobre do beisebol. Que daí é vida louca. E daí você taca a bolinha pelo chão. E você passa assim o bastão. E hoje em dia eu não faço mais isso. Mas não que eu não pudesse também. Mas é o que eu falei. Às vezes as coisas perdem o encantamento que elas têm. Porque elas simplesmente se perdem no tempo. Então algumas coisas que você acha muito legal agora. Daqui 5 anos você vai achar uma bosta. Talvez você assista esse vídeo hoje. E daqui 2 anos. Quando você assistir ele de novo. Você fala, meu Deus do céu, que lixo. Eu gostava disso. Qualquer coisa que você goste atualmente. Corre o sério risco de perder o encantamento depois de um tempo. E assim funciona pra coisas e pessoas. Então às vezes parece que as crianças estão cada vez mais apressadas. Pra pularem etapas e se tornarem adultas. Mas ser adulto é um saco. Eu posso falar isso pra vocês. Porque apesar de muito nova. Eu já tenho muita responsabilidade. Experiência própria. Amadurecer é um saco. Porque a vida te cobra isso. Se dependesse de mim, eu acho que eu seria imbecil pro resto da minha vida. E provavelmente eu vou ser bem imbecil pro resto da minha vida. Mas em alguns pontos eu não posso mais ser. Que nem eu já fui um dia. A gente começa a ter preocupações que são insuportavelmente chatas. E que aí você fica morrendo de saudades. De quando você só pensava tipo, Ai que saco. Amanhã eu tenho prova e eu tenho que estudar. E eu odeio geografia. Então aproveite essa fase se você tá nela. Porque quando essa fase passa e você se dá conta que ela passou, bate um vazio. Merda. Cresci. É inevitável. Todo mundo passa por isso. Eu lembro que antes na minha época de escola, Eu achava um absurdo quando eu via as menininhas. De sei lá, 16 anos. Com latinha de cerveja na mão. Eu ficava tipo, meu Deus do céu. Por que é que você tá querendo se fazer de bêbada louca? Não é uma cultura legal de se defender. A ideia de você ficar bebendo igual um camelo. Ainda mais quando você é criança. Meu Deus, não faz isso da sua vida. Pelo menos se você quiser fazer merda. Acima dos 18. Porque aí já não é mais domínio dos seus pais. Eles vão continuar preocupados com vocês. Mas se vocês fizerem alguma bosta, vocês respondem pela bosta que vocês fazem. Então pelo amor de Deus, não vão ficar enchendo a cabeça dos pais de vocês com 13 anos de idade postando foto e já bebendo. E ai meu Deus, eu muito louca aqui. Vai tomar no cu. Seja criança, caralho. Você não tá na fase de beber, puta. Puta, puta, puta. E hoje em dia, a coisa tá pior ainda. Tem meninas de, sei lá, 11 anos de idade que tem uma necessidade de, tipo, querer já usar a chuchotinha juvenil delas. Meu Deus, guarda isso aí dentro da calça. Você é só uma criança. Amiga, aproveita a fase que você pode usar a Barbie ainda. Achando que ela vai casar com o Kane e ficar com ele pro resto da vida. O assunto que eu finalmente quero chegar é que não tem uma idade certa pra perder a virgindade. Não existe nenhum cálculo que defina um número exato do tipo, ah não, quando você tiver 18, 19, 23 anos, é a idade ideal pra você perder a virgindade. Não. Vai muito mais do que você sente e o que tá dentro de você. Respeite as suas fases. Se você agora tá com 14 anos e você se sente pronta pra quem sabe já ter uma relação sexual, ótimo. Espero que você seja certa ou certo do que você tá fazendo. Porque se você não tiver, você vai ter passado por cima de uma fase que talvez era pra você ter ficado nela um pouco mais. Eu perdi a minha virgindade com 18 anos porque foi a idade que eu me senti pronta pra isso. Eu tive uma moradinha com 16 anos e eu tive oportunidade sim de perder a virgindade com 16 anos. Só que a ideia de transar ainda era pra mim tão assustadora que eu falei, não, pinto não, sai, ui, coisa mole que de repente fica dura, não confio nisso. Sendo que eu já tinha amigas que com 14, 15 anos já tinham transado e transado muito. Eu não estou sendo machista. Eu não tô falando que você tem que esperar pra perder a virgindade por ser mulher e que a gente sabe que culturalmente o homem, ele, né, geralmente perde a virgindade mais cedo do que a mulher. A gente vive ainda num mundo machista sim. Não adianta tentar falar que não. O assunto que eu tô tratando não tem nada a ver com cultura machista de você pode perder a virgindade antes se você for homem. Não. O que eu tô falando vale pra ambos os sexos. Eu sei que eu tô colocando muito mais como se fosse uma situação feminina e tal, mas é porque eu tô usando o meu exemplo. Mas isso também vale pra você, menino, que tá me assistindo aí agora. Pra mim, perder a virgindade é um marco na vida. Você vai sempre lembrar da sua época antes de perder a virgindade e depois de perder a virgindade. Porque você acaba meio que fincando um marco na sua história. Não, peraí. Fincando é foda, né? Fincando num vídeo de perder a virgindade? Aguenta aí. Porque muita coisa na sua cabeça vai mudar depois da sua primeira transa. Você pode reconstruir sim o seu imen como a Angela Bismarck já fez 32 vezes. Mas você vai ter sempre a sua memória pra te lembrar que aquilo já aconteceu e por aí vai. E se você acha que você já tá na idade ideal, agora me ouça. Porque o conselho é sério. Use camisinha. Cuidado com doenças sexualmente transmissíveis. Porque... E cuidado também com gravidez, pelo amor de Deus. Já pensou? Mal entrou um pinto, já sai um bebê de dentro de você? Minha filha, segura essa periquita. Não perca sua virgindade por pressa. Perca sua virgindade quando você sentir que é a hora certa. E eu não tô falando também pra você buscar um príncipe encantado. Porque, miga, foi mal. Mas príncipes encantados, eles não existem. Não existe ninguém que vai ser perfeito mesmo. Perca com uma pessoa que você acha que vai ser legal. Porque essa história de, ai, perca com o cara que você for casar. Sinceramente, não sou adepta dessa ideia. A vida foi feita pra você conhecer vários pintos. Pra você casar com o que você gostou de verdade. Eu sou totalmente a favor da ideia de que você tem que sim conhecer várias pessoas. E se você quiser, se você se sentir bem pra isso, transar com muita gente com certeza. Se precavendo certinho, por que não? Independente de você ser homem ou mulher. E vamos parar com essa porra desse pensamento de, ai, se você é mulher e você dá pra vários, você é uma puta. Não, você não é uma puta. Você só gosta de transar. E qualquer pessoa no mundo tem o direito de gostar muito de transar. Independente de ser fêmea ou macho, porra. E não só com pinto. Se você quiser transar e conhecer várias pepecas e você é mulher, vai também, miga. Você tem o direito de gostar das duas coisas se você quiser. E se você é homem, vai também. Gosta de pepeca? Gosta de pipi? Vai. Só vai. Tem uma frase que eu gosto muito. Faça mais o que te faz feliz. Se te faz feliz os dois gêneros, só vai. Teoricamente era pra ser um vídeo sério. Espero que você tenha se divertido pelo menos um pouquinho. Se inscreva no canal. Me siga nas redes sociais. Beijo. Segura a pepeca.